Então, vamos fazer esse exercício, tá? Eu tenho aquele polinômio ali, eu tenho aquele polinômio ali, eu quero achar o grau. O grau é o número maior que tem no expoente. Então, o expoente 3 determina o grau do polinômio. Então, o grau 3 é o seguinte, deixa eu tentar explicar. Esse monômio tem grau 3, esse monômio tem grau 0, chama termo independente. E esse termo tem grau 1, são três termos, grau 3, grau 0 e grau 1. O grau é o maior grau dos termos. Se tivesse, por exemplo, x₂ e y₅, seria de grau 7, porque aí eu somo os expoentes dos x, aquele caso x e y, eu tenho cinco multiplicações ali, então grau 3. Termo independente é mais 3, o coeficiente, então, é mais 3, ou só 3. Tem termo de segundo grau aqui? Se não tem termo de segundo grau, o coeficiente é zero. Só para relembrar, o coeficiente é um número. Aqui o coeficiente é 5, aqui é mais 3, aqui é mais 4. Qual é o coeficiente do termo de maior grau? O termo de maior grau é esse, então o coeficiente é 5. Escreve ele na forma ordenada. A forma ordenada é colocar o grau maior primeiro, depois o segundo e até chegar no menor, tá? Agora, a forma ordenada, você completa com os graus que não estão faltando. Então, se começa o 3, tem que ter o 3, tem que ter o 2, tem que ter o 1, tem que ter o zero. Mas eu não tenho 2 aqui, então eu ponho mais 0x2, tá? O que não tem, eu faço assim. Entenderam? É bem simples esse tipo de exercício. Às vezes, você tem que colocar um monte de zero aqui. Você começa do maior e vai colocar 5, 2, 1, 0. Isso vai ser útil para resolver a equação do segundo grau, tá? Tchau. 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 Tchau.